olá amigos da liberdade no meu vídeo anterior que eu falei sobre bitcoins teve muitas pessoas comentando sobre o tal raiblock seja lá como pronuncia simplesmente é uma moeda que não tem nenhuma taxa diferente do bitcoin tem um monte de taxas né talvez seja isso porque o bitcoin esteja despencando mas novamente nós como quando tratamos de algo como o bitcoin nós temos que lembrar de como eles funcionam eles funcionam porque as pessoas acreditam que ele funciona então tá todo mundo né botando fé nesse tal de rei blocos aí é o doctor e blogs porque ele agora tá crescendo porque ele tá valorizando que tem gente fazendo dinheiro com simplesmente porque tem pessoas acreditando tem pessoas fazendo agora propaganda do rei bloco na internet é o novo bitcoin bitcoin já era não é a moda do verão a moda de 2018 rei bloco e não me surpreende tá tem um monte de outras criptomoedas surgindo tentando competir uma com as outras rei bloco por não ter taxa alguma já tá disparando na frente e é como se fosse o mercado de ações enquanto as pessoas estiverem depositando seu dinheiro no bitcoin é claro que ele vai continuar crescendo de valor é claro que ele vai continuar valorizando é mas a partir do momento que as pessoas passam a vender seus bitcoins é passam a ter desconfiança passam a não acreditar mais o que acontece é que desvaloriza e o rei bloco está todo mundo comentando a todo mundo fazendo vídeo sobre isso faça o rei bloco sempre se checa o rei bloco cripto é Bitcoin já era nova moda o rei bloco é claro que o rei bloco é o que vai estar subindo então esperem essa moeda assim é crescendo é claro que se você quiser fazer qualquer investimento eu não faria uma coisa dessa porque não é do meu tipo investir primeiro não tenho como investir é mas mesmo se eu tivesse eu a preferia guardar meu dinheiro e colocar uma coisa menos arriscada que são criptomoedas né já teve moedas falindo deixando de existir pegando dinheiro das pessoas assumindo com é como se fosse o velho oeste a gente tá vivendo velho oeste só que vez de ouro as pessoas estão vendendo ideias e vendendo memes e tá aí o novo mesmo do momento rei bloco com certeza essa moeda vai subir com certeza ela vai estar criando uma rivalidade com as criptomoedas com Bitcoin tá todo mundo me xingando né dos que se dizem os Bitcoin miners falando é você não sabe nada mês que vem o Bitcoin tá 100 mil você não tem como saber isso não tem como eu saber isso não sou eu que tô falando eu tô falando que as coisas funcionam exatamente iguais há milhares de anos é o comportamento das pessoas podem ser preditado as pessoas funcionam através de emoções através de simplesmente reações então elas veem o criptomoedas com o Bitcoin no caso subindo quando está todo mundo investindo nisso vai investir meu dinheiro nossa fiz uma fortuna porque será porque todo mundo investiu em Bitcoin Bitcoin é Bitcoin tá caindo tá todo mundo investindo em blocos Será que você não é hora de sair do barco do Bitcoin não sou eu que vou falar não sou seu economista tá só sou youtuber eu só tô falando cara tira suas próprias conclusões pense um pouco antes veja para onde que a manada tá indo e que tal seja e talvez seja a hora de investir no rei bloco semana que vem quando dobrar você vende novamente né cara e assim que funciona esse mercado especulativo tem gente esperta por trás disso eles sabem como funciona eles tentam manipular você só olha agora eu vou vender meus meus bitcoins é porque eu não boto mais fé agora vou venda seus bitcoins também agora vou comprar rei box agora que eu comprei um monte de rei bloco invista um rei bloco vamos fazer valorizar essa moeda o que mais tem a gente assim nessa internet gente sem escrúpulo algum né tentando fazer com que você muda em vista do seu próprio bolso sendo que na hora que agora desvalorizou o Bitcoin na hora que investiu subiu para 60 mil um monte de gente investiu através desses canais e agora eles estão cobrando o que acontece eles vão lá e bloqueiam você não deixam falar graças a Deus vocês podem falar o que quiserem de mim tá nos meus comentários gente sabe desde que o YouTube não tire você você pode falar merda que você quiser né desde que você não tá não seja cometendo um crime atacando algum dos meus inscritos né você tem o direito de fazer a crítica que você quiser por mais infantil que ela seja o mais infantil que ela seja tá bom simplesmente porque contra fatos não argumentos eu acredito que quem tem a melhor ideia vai prevalecer no final é quem quer censurar as outras pessoas como essas esse caso de pessoas não deixando nem você criticar pô eu investi minha grana toda e agora né a pessoa nem vai fazer vídeo sobre isso na maioria dos casos né eu sei que vocês devem estar pensando em um ou dois youtubers mas gente são milhares milhares de youtubers que vão na onda não é uma só não é duas pessoas não é um mar de gente que aí vai lá e censura por quê né porque os tiranos querem tanto censurar porque a ideia deles está sempre errada e eles sabem muito bem disso mas estão só preocupados em ganhar dinheiro de vocês tá então muito cuidado onde você vai investir a sua graninha suada tá bom Rayblogs pode ser a nova moda do verão pode ser a nova moda do verão eu acredito que essa é uma moeda que vai subir nos próximos dias simplesmente porque a confiança nela sobe nos próximos dias Bitcoin a confiança desce logo a moeda também irá agradecer não tô falando que vai chegar vai amanhã o Bitcoin faliu amanhã o Rayblogs vale um milhão tá é claro que quando a gente fala de investimento pequenos valores de 123 porcento fazem um arromba enorme na sua conta ou uma crescima enorme na sua conta principalmente quando esse crescimento é mensal tá bom ou esse decrescimento é mensal então isso é tudo se inscrevam comentem que eu gostaria de ler e até a próxima tchau tchau